Bom dia, bom dia criadores. Domingo, viu? 28 de 11 de 2021, cuja? Mais uma voltinha com o Charizard. Cuja pra cuja. Sem fronteira, dá por ali. Cuja meu amigo Rafa, cuja meu amigo Rael, cuja meu amigo locutor. Cuja pra cuja. Bora Charizard, cuja? Vamos lá, cuja. Mais um aí pro vidinho ficar muito grande, cuja pra cuja. Tchau. Tchau.